9 horas da noite segunda-feira atrasamos nosso papo, mas foi para o lado bom, né Kaique? Tudo bem com o tio? Tudo bem, tudo bem graças a Deus, tudo bem e é isso aí, era para ser ontem mas devido a algumas complicações, passou para hoje e melhor ainda, tive jogo hoje com vitória, pude fazer gol também então, caiu bem Então pode falar pessoal que a gente combinou, que se atrasar você tinha que fazer gol Também, também, tinha jogo podia sair o golzinho aí É, pô, mas quanto tempo você está aí no Uruguai? Você está em Montevideo, né? Sim, eu estou em Montevideo, o nome do time é Fênix, eu estou aqui tem 6 meses mais ou menos eu vim por uma indicação de um amigo meu que joga aqui comigo também, o Léo Coelho e já está aqui há mais tempo vai fazer quase 2 anos mais ou menos e pude chegar aqui para jogar tentar fazer meu trabalho bem feito e graças a Deus as coisas vêm acontecendo aí É curioso, né? Tem pouco brasileiro na Argentina pouco brasileiro no Uruguai até proporcionalmente tem tanto time, tem bastante divisão e pouco no Chile e hoje em dia está acontecendo o inverso está tendo já mais Argentino mais Uruguai no Brasil você sendo brasileiro no Uruguai você sente que os caras te tratam de uma maneira diferente? Por exemplo, aqui no Brasil hoje jogador de quase todo o país latino é visto com naturalidade até, eu diria, até uns 10 anos atrás não era por exemplo, o soteodo que vem da Venezuela ele abre portas para venezuelanos que antigamente o pessoal ia falar ah, pô, é perna de pau é um cara estranho sei lá, futebol sem tradição como é que é para o brasileiro aí? Ah, para mim assim está sendo muito bom o pessoal me recebeu muito bem é claro que é um pouco mais difícil tem o tema da adaptação do futebol você leva um tempo ali para se adaptar e o tema da língua também porque eu cheguei aqui sem saber falar nada em espanhol então quando ia falar alguma coisa o treinador ia me passar alguma coisa acabava não fazendo direito acabava tendo dificuldade ali mas são coisas que a gente supera com ajuda também o pessoal sabe que a gente está vindo a gente é novo não sabe toda a língua não sabe a cultura tudo isso e vai nos ajudando ali e eu vejo com bons olhos sim e para a gente aqui brasileiro tem alguns aqui que a gente sempre está em contato aí a gente sempre fala que comparado aos times que a gente joga no Brasil falar de mim que eu joguei no Água Santa São Caetano são times bem conhecidos de muita tradição só que não está a nível nacional ainda para jogar um brasileiro série A, série B então aqui a gente corta caminho aqui a gente pode jogar uma sul-americana pode ir bem se for bem no campeonato chegar numa Libertadores então é uma forma da gente cortar caminho porque como eu falei nos times esses do Brasil por não estar em nível alto no brasileiro a gente acaba não tendo essa oportunidade de jogar uma sul-americana uma Libertadores é, você pega o caso do G2 que estava no Atlético Paranaense e poxa ele foi aí no ele foi pro qual que era o nome do time? Defensor Defensor de início foi super bem na Libertadores era da época do Rascaeta era um timão o esporte é, mas ele tinha vindo de vacaria ele tinha vindo de um time pequeno do interior do Rio Grande do Sul não era o São Caetano não era o Água Santa que poxa estão aí estão a um sempre o jogador vem de um jogador é um time que no próprio cenário do Rio Grande do Sul não tinha muito espaço e ele foi meio entre aspas precursor disso vai mostrou que dá pra ter um caminho como é que tá e assim e o defensor é um time grande aqui é Penharol nacional e o defensor vem ali atrás então ele já veio numa condição melhor que a minha tem uma estrutura melhor o clube te oferece uma estrutura melhor então a adaptação acaba facilitando um pouco também porque tem a parte da logística você tem alimentação você tem tudo ali no clube te oferecendo isso então a adaptação acaba sendo mais fácil agora a gente fala que Brasil por exemplo nos últimos anos tem acontecido que os grandes que tem mais dinheiro mais tradição estão muito bem mas houve um tempo que estava muito parelho sei lá se a gente pegar até 10 anos atrás tem um pouco mais teve time menor ganhando Copa do Brasil enfim às vezes time grande que nem Corinthians caiu claro aí você pega na Argentina ainda bom que River estão super bem hoje em dia mas se você pegar Chile e Uruguai os grandes estão tendo muita dificuldade para Brasileiro chegando é uma boa oportunidade claro e assim aqui o futebol é muito nivelado todos os times todos os jogos que nós temos aqui é pau a pau às vezes sai uma goleada ou outra como saiu hoje a gente ganha de 3 a 0 mas o time do Rentista que foi o nosso adversário muito bom muito bem treinado foi o campeão para você ver é claro foi o campeão do Apertura que é o primeiro campeonato que nós temos aqui e um time muito bem treinado um time de muita qualidade e dá para ver que é muito parelho assim sabe os times a estrutura na minha opinião o futebol uruguai está um pouco atrás dos outros na parte da estrutura sabe alguns clubes não te oferecem uma condição muito boa sabe não tem uma alimentação não tem uma um suporte bom assim para a gente que vem de fora no meu caso que sou estrangeiro também podia eles podiam ajudar melhor né nesse caso mas em termos de futebol assim uma visibilidade muito boa né e para você vir se dedicar se esforçar e dar seu melhor sabe sim é que nem vai para o Chile vai aí acho que até talvez até tenha mais visibilidade que o Chile não sei é um achismo eu acho que sim também é porque tem a mão em nacional são times muito bem tradicionais é então assim campeonato uruguai dá para ver na internet dependendo do site tudo dá para acompanhar e que nem foi o que você falou cara camisa já não tem tanto peso aí cara é um negócio que você vai no penhal tem um pool de estrutura tem um estádio incrível hoje em dia incrível do nacional que eu já tive até a felicidade de até ver jogo lá no Grand Parque Central eu adoro futebol ele é menorzinho mas o lugar é super legal mas cara os demais e aliás até curioso você está em uma cidade que não é tão grande é capital de um país e acho que é uma das cidades que tem mais estádio no mundo não é verdade para a gente aqui é estranho porque a gente não concentra aqui para jogos porque o mais longe aqui que a gente tem em Montevideo deve ser meia hora 30 minutos 40 minutos aí tem alguns que é mais longe mais longe Plaza Colônia que fica um pouco mais longe aí vai duas horas um outro aqui um outro mas não concentra por isso por ser muito perto e ter vários ali perto do seu estádio perto de onde a gente mora então bem mais fácil a logística aí de locomoção para quem jogou paulista o estado de São Paulo é gigantesco você jogava na Votoporanguense que é tudo longe imagina claro a gente ia jogar contra o Rio Pentes voltava contra o Agua Santa voltava contra o Português Santista imagina viagem todo junto para a Santista vai pegar aeroporto em Santos não tem cara é verdade dá 7 horas 7 horas mais ou menos 7 ou 8 horas eu tenho amigos em Votoporanguense pô cara achei cansado uma viagem longa verdade a distância que você vai daí para Rio Preto é quase toda a viagem máxima que você faz aí cara claro e aqui é tudo pertinho então esse tema é tranquilo agora que estranha o futebol uruguaio cara eu quando vejo na internet eu acho um futebol ainda diferente eu acho legal de ver eu não sei se para quem está em campo é muito diferente mas eu acho o jogo bem corrido sim para mim também eu aqui demorei muito o tema da adaptação porque é um jogo de muita força um jogo de muita competitividade eles estão sempre ali brigando a cada bola a cada jogada e não tem aquela cadência do futebol brasileiro de tocar de esperar o melhor momento para fazer uma infiltração fazer um passe aqui é correria e eu demorei um pouco para adaptar por isso às vezes eu esperava uma bola no pé eles lançavam às vezes eu queria uma bola para lançar vinha no pé então tive um pouco de problema nessa adaptação que agora já está melhor conhecendo treinando a gente já vai se conhecendo aí vai conversando também no dia a dia e vai se adaptando mas é um futebol assim um pouco diferente do que eu estava acostumado é não eu vejo futebol paraguaio e uruguaio tem essa figura que às vezes até está em comum hoje com esse enganche esse camisa 10 o cara que vai atrás da bola né cara mas eu acho bem legal daí aumenta a competitividade o jogo rápido permite ele ficar mais equilibrado dá mais chance na verdade sim claro claro agora você chega o seu time jogou o Sula ou não sim jogamos ano passado jogamos Sul-Americana você chegou já sabendo a primeira sim a primeira vez que a gente que o clube conseguiu chegar nas oitavas de final da Sul-Americana a primeira vez que a gente conseguiu é então porque está surgindo bastante oportunidade mesmo a gente falou do rentista acho que foi o primeiro título da história deles né sim e subiu subiu da segunda divisão esse ano passado então subiu e já foi campeão do campeonato e aí teve um problema de desmanche da equipe vendeu bastante jogador saiu bastante jogadores aí e agora estão tendo um pouco mais dificuldade aí para para poder repor essas peças que saíram e jogar melhor é porque é bem curioso você está numa cidade que tem acho que tem meio milhão de habitantes toda a região deve ter um a quantidade de jogador que surge é absurda e os caras muito tem passaporte europeu que é meio espanhol tudo os caras saem claro claro e o que acontece aqui é que o pessoal vai bastante para para o México para os Estados Unidos então sempre que acaba se destacando um pouquinho aqui esse mercado aí também se abre um pouco não só sul-americano aqui acaba abrindo outros outros mercados aí para eles irem jogar agora você está aí meio ano é um pouco mais de meio ano o que os outros brasileiros falam aí das oportunidades que surgem claro além de ter uma chance maior de às vezes você está aqui numa 2 está num 15 de Piracicaba tem um puta estrutura você está numa água santa que cresceu para caramba tem estágio legal mas você não vai ter a chance de jogar uma sula jogar uma liberta e é isso que a gente conversa porque aqui como em todo lugar a gente vai ter dificuldade seja no Brasil seja onde for você vai acabar tendo dificuldade e a gente fala que é melhor a gente estar aqui tendo possibilidade de jogar uma primeira divisão jogar uma sul-americana de ir bem jogar uma libertadores do que a gente ficar no Brasil jogar uma 2 que é um campeonato muito bom também a gente conversa aqui que o campeonato da 2 é mais qualificado tecnicamente do que a primeira divisão aqui os clubes da série A2 tem mais qualidade que a primeira divisão aqui só que as oportunidades que nós temos aqui eles não tem lá jogar uma sul-americana de estar sempre jogando contra um time grande o Penharol o Nacional e isso acaba a gente passando na TV claro passando na TV todos os jogos então o mundo inteiro está vendo então mesmo com todas as dificuldades aqui que nós temos aqui está muito melhor do que ir para o Brasil hoje jogar uma 2 uma 3 agora eu sempre falo eu adoro o VA2 é um comentário se você for ver outros vídeos eu repito quase sempre eu adoro o VA2 mas jogar a 2 deve ser um desespero porque todo jogo é o último jogo da vida do cara claro isso é verdade você que passou na volta do poranguense você viu já teve time muito bom eu falei com o Júnior Goiano outro dia sim a gente estava junto lá é então ele falava às vezes monta um puta time e não vai você vê a portuguesa está com um elenco fantástico não ganha jogo nenhum o time que a gente tinha no bolo do poranguense era um timão era um timão que a gente tinha do goleiro ao centroavante e titular a reserva o elenco inteiro muito bom só que não andou as coisas não fluíram a gente acabou não indo tão bem e teve a dificuldade que a gente passou durante todo o campeonato mas é o campeonato é bom de um dois jogos você já fica com a corda no pescoço porque todo mundo é o mesmo nível verdade como é que chegou a oportunidade para ir para o Guain então foi através desse amigo Léo que ele está aqui comigo jogando comigo a gente jogou junto no Santos no Santos B em 2016 17 a gente fez bastante amizade lá e ele também teve essa oportunidade de vir para cá e jogou muito bem tem se destacado muito aqui e me indicou e me indicou o treinador gostou o pessoal gostou do material e aí eu vim para cá vim para cá dessa forma e pude bem também nos treinamentos ali me dediquei bastante me doei bastante ali no dia a dia e as coisas deram certo graças a Deus mas foi assim que foi minha vinda para cá agora por que que não mais uma vez a pergunta por que tem tão pouco brasileiro no fim das contas tem alguma restrição de quantidade de estrangeiro o que que tem no Uruguai assim e virou segredo gente travou a tela aqui do Kaique aproveitar aqui enquanto a imagem dele está travada agradecer a audiência de quem está acompanhando esse canal passa ao vivo no YouTube passa ao vivo na Twitch depois também o conteúdo está disponível no Spotify para quem quiser ouvir agradeço se aqui puder curtir compartilhar até comentar também a interação é sempre muito bem-vinda e a ideia de Deus tornar um canal mais forte justamente para poder trazer visibilidade para a gente que poxa estava falando Kaique de dar um incentivo para o canal não é só pedir meramente curtir comentar compartilhar porque eu estou querendo trazer gente que às vezes eu só estaria vendo se eu estivesse vendo o jogo na rede família por exemplo ou sei lá acompanhando o futebol interior e poxa tem muita gente boa na 1 que não aparece na 2 também tem um monte então a dificuldade de jogar no futebol brasileiro é muito grande no ano que eu estava aí 2019 se eu não me engano jogando pelo Água Santa 2019 2018 não me recordo bem o Santo André o Santo André foi campeão da edição e assim 90% dos jogadores foram para o Água Santa assim sabe não tiveram a possibilidade de ir para uma série B para uma série C para você ver o quão difícil é mesmo sendo campeão da série A2 é difícil você ir para uma série B série C uma série A por ter muitos jogadores bons no Brasil no Brasil cada canto que tem tem um craque surgindo um cara muito bom jogador então a dificuldade do Brasil é essa mesmo você sendo campeão você fazendo um belo campeonato é difícil as coisas acontecerem no Brasil e já no exterior é um pouco mais fácil sabe você acaba fazendo um bom campeonato acaba se destacando ali e as coisas acontecem times começam a te ligar aparece empresários também querem saber da situação então acaba sendo um pouco mais fácil também esse tema de jogar no exterior de ter um pouco mais não facilidade porque a gente trabalha muito a gente se dedica muito e as coisas acontecem devido ao trabalho mas aqui quando a gente se destaca aparece mais times assim mais possibilidades para ir para um time melhor até curioso eu falei semana passada com o Michel o cara foi artilheiro em Sergipe foi duas vezes artilheiro do Gauchão e mesmo quando a chance chega ele foi para o Curitiba como você falou às vezes tem tanto jogador tem tanta coisa que nem ele lá consegue espaço então às vezes mesmo se você vai para o clube grande não consegue aliás como é a tua trajetória você falou que foi do Santos B conta um pouco do teu histórico na bola claro e a parte falando agora desses jogadores do Santo André que eu estava falando eu tive contato com eles ali e todos assim muito bons jogadores muito foram campeão com mérito jogaram muito bem e muito bons jogadores todos ali poderiam estar jogando uma série A uma série B mas devido a essa concorrência no futebol brasileiro de muitos jogadores acaba ficando um pouco sem espaço e a minha carreira começou no Corinthians eu comecei com oito anos no Corinthians na base você é de São Paulo e fui até os dezoito sou de São Paulo mesmo sou de São Paulo e aí eu comecei com oito e fui até os dezoito fiquei dez anos no clube um clube que aprendi a gostar passei minha infância e minha juventude toda no clube é um clube que me ajudou a formar meu caráter me ajudou a ser uma pessoa direita e devo muito ao Corinthians por tudo isso que fez por mim e aí logo em seguida eu fui para o Japão fiquei dois anos jogando no futebol japonês um aprendizado também muito bom onde amadureci muito nesse período e logo em seguida eu voltei para o Santos fiquei no Santos bem ali foi onde eu conheci o Léo e tive essa oportunidade de vir para cá e aí depois São Caetano Água Santa e Voto Paranguense e aí depois do Voto Paranguense eu vim para cá no Japão você jogou onde? no SMA eu joguei no Kusatsu o nome do time é Zaspa Kusatsu é um time da segunda divisão com a estrutura muito boa estrutura organização futebol japonês é primeiro mundo nem se compara futebol uruguai futebol japonês é o futebol brasileiro é muito bom gostei muito e foi uma experiência muito boa e é curioso eu falei hoje cedo eu falei com o Ezequiel ex-Botafogo ex-esporte ele está lá na J1 eu falo o futebol japonês tem 27 28 anos como profissional está tão forte tão grande que você pega time da segunda divisão você tem uma dupla de ataque Luan Edgar Júnior tá louco tá louco só Atlético Mineiro consegue os caras desse o Flamengo hoje em dia então é claro e assim independente da divisão seja primeira segunda terceira os times muito bem preparado muito bem treinado muito bem estruturado também então você vai para uma terceira divisão você tem todo o suporte do clube para trabalhar fazer um bom trabalho e sempre formam grandes grandes times assim né você vê hoje em dia o futebol asiático ganhou uma força assim enorme muitos jogadores de série A do brasileiro estão indo aí para o Japão para a Coreia Tailândia e outros lugares também porque nos últimos tempos aí eles estão com bastante força e a Indonésia também os caras viram ídolo ídolo tipo eu falei com o Otávio Duto outro dia que também cresceu no Corinthians o cara joga na seleção lá comenta na TV o cara é um fenômeno lá e aqui teria que dar sorte porque é difícil mesmo então é claro é muito mais difícil e aí bom qual que é a expectativa do teu time você está no clausura como funciona o campeonato porque o Rentistas ganhou a apertura ele tem chance de cair agora? sim então aqui são três campeonatos é um pouco complicado eu também tenho um pouco de dificuldade porque são três campeonatos o primeiro é a apertura o segundo é intermédio e esse último que a gente está jogando é clausura e aí tem uma uma probabilidade porque os clubes que sobem da segunda divisão eles continuam com os pontos e esse ano também a gente vai terminar com um número de pontos e esse número de pontos vai seguir para o ano que vem e aí os times que ganharam que subiram da segunda tem uma probabilidade maior quando ganha porque tem menos pontos e menos jogos e quando perde também tem uma probabilidade alta porque vai perder mais pontos porque tem essa probabilidade aí e aí se soma sim e no final faz a soma dos três campeonatos e sempre vai somando para a tabela anual que é essa tabela anual que te dá a possibilidade de ir para a Copa Libertadores e Sul-Americana e nessa anual também se decide os três que os três rebaixados e aí se conta bastante por essa probabilidade aí devido a soma dos pontos continuarem no ano seguinte não é uma coisa que zera começa do zero e termina não um ano começa no um acabou o ano no cem continua no cem e aí vai cento e um cento e um e aí vai somando e aí os clubes da segunda por ter menos jogos e ter uma probabilidade menor do que acabou de subir tem esse esse probleminha aí que é difícil de entender também custa entender um pouquinho mas é mais ou menos assim ou seja o título não foi só importante para o histórico do Rentistas ajudou também a ter uma média melhor né porque claro claro porque assim se um clube está ali na 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 beira da zona de rebaixamento no ano seguinte ele vai continuar ali na beira da zona se não começar a ganhar para sair dali vai passar mais um ano no sufoco mais um ano ali brigando para não cair porque continua os pontos né somando e aí acaba ficando né mais ou menos na mesma posição que terminou ano passado e o Rentista por ter ganhado bastante jogos né na na apertura que é o primeiro campeonato né subiu bastante hoje na anual eles estão em nono se eu não me engano e há pouco tempo atrás estava em segundo primeiro brigando em primeiro aí ganhando multinacional e Pinheiro teve esse desmanche aí do elenco eles estão tendo um pouco mais de problema mas é isso aí essa é a soma é a Argentina teve um sistema meio parecido é que não existia o Intermédio o Intermédio foi um campeonato mais curto né sim sim o Intermédio é mais curto são aí divide os grupos né são 16 times aí fica 8 para cada lado né e aí faz 7 jogos no Intermédio e o primeiro de cada grupo faz a final e sai o campeão né esse é o campeonato Intermédio e o Clausura é todo mundo em frente a todo mundo só ida e no Clausura igual só que se você jogou fora você vai jogar em casa se você jogou em casa joga fora com os times que jogou no Apertura é mais ou menos assim e de volta Apertura e Clausura no Intermédio deu o Nacional agora né nos pênaltis não foi? sim o Nacional sim ganhou nos pênaltis sim eu estava concorrendo jogo duro achei que ia ganhar mais fácil e aí agora tem o Liverpool que está em primeiro agora no Clausura então se o Liverpool ganhar o Clausura vai fazer uma semifinal entre o Rentistas que foi campeão da Apertura e o Liverpool que é o campeão do Clausura para enfrentar o Nacional que o Nacional hoje é o primeiro da tabela anual então o primeiro da tabela anual vai esperar um desses dois se o Nacional fosse campeão do Clausura aí faria uma final contra o Rentista e quem ganhar leva o título mas aí vai fazer uma semifinal entre os dois o Nacional espera o vencedor e aí faz uma final e aí a final quem levar é campeão do Campeonato Uruguai é tem que acompanhar bem senão a pessoa se perde aí né cara claro claro cheguei aqui tinha dificuldade mas como é que está o teu clube aí nessa questão de média de qual que é a possibilidade dele hoje falta quanto para acabar o campeonato faltam agora três jogos para terminar o campeonato né de 2020 esse Clausura e a gente está em sétimo e do primeiro ao quarto vai para a Libertadores e do quinto ao oitavo vai para a Sul-Americana então se hoje terminasse aí o campeonato a gente estava na Sul-Americana já desse ano de 2021 de novo é o sétimo da Anual sim da Anual sim esse Clausura vai contar para ver quem vai ser o campeão primeiro né e a gente já não tem mais chance de título mas a gente tem chance de ir para a Sul-Americana né a gente está entre os oito a gente está em sétimo e está bem embolado ali os clubes que estão abaixo estão bem próximos a gente tem que ganhar esses próximos jogos aí para confirmar essa vaga aí para a Sul-Americana está perto de uma boa oportunidade né enorme enorme oportunidade a gente tem consciência disso a gente antes dos jogos ali a gente sempre toca nesse assunto né para entrar focado para entrar né sabendo que a gente tem uma oportunidade muito boa aí pela frente né e a gente tem aí de sete jogos sem perder né a terceira vitória consecutiva a gente está no bom caminho aí esperamos continuar e conseguir essa vaga aí para a Sul-Americana e aí bom você falava de abrir possibilidade tudo qual que é a perspectiva acabando esses três jogos você tem contrato para mais uma temporada como é que está aí sim meu contrato vai até dezembro né de 2021 agora tenho tenho jogado né graças a Deus agora nesses últimos dois jogos eu pude fazer gols né e isso ajuda bastante né e e é isso aí eu estou vivendo a cada jogo a cada dia procuro me dedicar ao máximo né e aparecendo algumas possibilidades a gente vai conversar ver o melhor o melhor caminho que a gente pode tomar né e mas a cabeça hoje é no Fênix né porque faltando três jogos tem essa oportunidade claro faltando essa tem essa oportunidade de jogar uma Sul-Americana de novo então é focar aqui né e depois que acabar a gente vê o melhor caminho mas ficando aqui também a gente já tem essa Sul-Americana que é uma oportunidade fantástica então é mais ou menos isso aí e aí o pessoal que estava na Voto Poranguense não fica te falando para ir para o Uruguai cara claro assim eu não tenho muito contato né com com alguns jogadores lá alguns jogadores que eu tinha contato saíram também está em outros clubes né a gente sempre troca ideia ali mas por eles verem a oportunidade que tem de jogar a primeira divisão e estar sempre enfrentando ali clubes grandes como o Penharol Nacional jogar uma Sul-Americana claro que qualquer jogador aí quer quer estar jogando esses campeonatos importantes né agora uma coisa não sei se você tem essa resposta tem restrição de quantidade de estrangeiro na liga não sei não sei eu acho que sim porque não tem muito nem a Argentina não tem muito né a Argentina não tem muito a Argentina não tem bastante mas é que é tipo claro porque aqui assim a primeira divisão é muito boa a segunda divisão também é muito boa então são duas divisões e só no Brasil tem quatro então assim comparado as duas divisões do futebol uruguaio tem muito né do estrangeiro argentino e tudo mais e no ano passado a gente tinha tinha quatro e não sei mas acho que só pode estar três em campo mas sempre que tinha que entrar um outro estrangeiro tinha que sair um dos estrangeiros também não tenho certeza mas acho que é mais ou menos isso aí é então é senão acaba até difícil para o Uruguai ter espaço para jogar que proporcionalmente a população até que tem bastante time se você parar para pensar que a população do Uruguai é população da zona leste aqui de São Paulo então é claro claro aqui muito muito pequeno aí uma pergunta aqui de internauta consegue ver aí porque eu jogo com a quatro é isso é porque assim assim que eu cheguei a gente estava na Sul-Americana já tinha jogado o primeiro jogo em janeiro e aí devido a pandemia e tudo mais por ter parado o campeonato eu cheguei se não me engano em outubro a gente já estava para jogar o segundo jogo e na Sul-Americana só pode ter número de camisa do 1 ao 30 e a única disponível que tinha era 4 o resto já tinha todos os jogadores escritos só que para o campeonato uruguaio eu poderia escolher a que eu quisesse qualquer uma que eu do 1 ao 100 qualquer uma que estivesse disponível claro eu poderia escolher mas já que na Sul-Americana não podia e só tinha 4 eu falei ah então já vai a 4 para os dois então assim não muda o número já fica aí a 4 para a Sul-Americana e a 4 para o campeonato uruguaio é por isso é até curioso chamar a atenção claro claro e assim a gente está acostumado o Santos faz bastante isso essa troca de números um lateral direito joga com a 6 o outro com a 4 e aí faz essa essa bagunça aí de números que a gente não está acostumado mas no meu caso é mais por isso porque não tinha disponível para a Sul-Americana e e aí por não ter disponível já já fiquei com a 4 mesmo nos dois campeonatos bom seja com a 4 qual for o número espero que daqui a 3 jogos você consiga mais essa vaga para ter bem tranquilo seja no Fênix seja em outro clube aí ou sei lá e é o que eu falo todo fim de papo aqui e se for para outro mercado dá um toque e a gente entrevista de novo cara claro com certeza a gente vai se falando aí mantendo contato mas é claro sempre que a gente a gente está num clube a gente quer sempre um melhor clube independente se a gente vai ficar ou tem uma possibilidade de sair ou a gente quer sempre deixar o clube do jeito que a gente encontrou ou melhor a gente nunca quer que o clube seja rebaixado ou que está passando por uma dificuldade passar por uma dificuldade ruim a gente sempre luta e treina bastante para deixar o clube na melhor forma possível seja em Copa seja ali brigando pelo título independente se vai ficar ou não a nossa cabeça é essa sempre deixar o clube na melhor condição sim sim até a indicação de um colega abrir mercado é importante deixar a porta aberta é importante estando ou não claro sem dúvidas sem dúvidas sem dúvidas aí só uma última aqui que também estou perguntando aqui e aí você pretende voltar para o Corinthians cara? você tem tanto tempo de casa isso aí Corinthians assim é um clube que me formou é um clube que eu aprendi a gostar desde pequeno assim hoje eu não tenho até com meus filhos eu tenho dois filhos e assim eu não tenho essa essa força de falar que tem que ser corintiano tem que ser isso aquilo eu deixo eles bem livres para escolher o que eles querem né e comigo é o mesmo eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians enorme enorme mesmo porque é um clube que me formou um clube onde eu fui muito campeão um clube que já fui para a seleção brasileira através do Corinthians e é um clube que eu tenho carinho muito grande e se puder voltar um dia e jogar vai ser um sonho realizado em poder vestir a camisa do Corinthians no profissional né poder me dedicar a fazer gols ali isso passava muito pela minha cabeça quando era da base poder jogar num estádio lotado com a profissão do Corinthians né e poder fazer gols espero que um dia eu possa realizar esse sonho aí e continuar trabalhando para isso acontecendo a gente até guarda esse vídeo compartilha nas mídias aí fala olha só o dia que Kaique estando lá em Montevideo comentou com o japonês claro ah eu tenho uma última pergunta na verdade complementar na Alemanha o Red Bull é o time mais odiado do país porque é um time forasteiro um time que surgiu do nada e não surgiu das traduções deles aí você em Montevideo você tem um time que comprou o Torque que virou Montevideo City ele é o mais odiado daí ou não? não não a gente não não vê por isso não é um clube que que muito bom a gente sempre conversa aqui no dia a dia né eles falam da estrutura que o clube proporciona aos jogadores né a todo o esforço que eles fizeram para montar o elenco né o investimento que tiveram a gente não vê como eu falo assim de mim e os jogadores ao redor assim de ter essa essa raiva ou odiar o clube nada disso tem a rivalidade muito grande né tem a herói nacional que são os maiores mas em termos assim do City Talk não a gente não não tem nada disso não é então para quem vai aí consegue trabalhar numa boa né porque realmente tem um lugar que a torcida maior é a torcida contra os caras né não não consegue trabalhar de boa assim a gente não não escuta nada do tipo não ah show então com tranquilidade numa cidade que eu acho muito tranquila muito boa de se viver que até tem é cidade que vai muito velhinho aí né cara não sei se como é que eu não vivo aí mas porque é tranquilo sim qualidade você vai você vai na rua aí meia noite uma hora da manhã tem gente aí sentada com a cadeirinha tomando mate né conversando sem problema nenhum com a segurança muito boa então uma pessoa que vive aqui vive muito bem apesar do país ser muito caro né as coisas ser muito caras aqui no país né mas esse tema aí de segurança né de uma vida boa é não tenho o que falar aqui é um país muito bom de se viver é um país para conhecer também uma pessoa que quiser vir conhecer vai encontrar um país muito bem organizado é muito bonito sim então bom o ambiente para viver ok por mais que haja desafios três jogos aí com a cabeça num lugar vamos que vamos né e vamos que vamos a ideia é essa vamos que vamos e que a gente consiga essas vitórias aí e deixar o clube na sul-americana show maravilha combinado a gente marca mais um e se fizer mais um gol a gente chama é uma coisa que eu falei com uns caras aí quando pega a vaga campeão alguma coisa chama aí que a gente faz uma bagunça entra numa live aí pega todo mundo louco pode deixar pode deixar a gente já deixa marcado se a gente conseguir chegar nessa vaga para sul-americana a gente bate mais um papo aí chama os uruguai bêbado tudo louco faz uma bagunça e faz a festa é isso aí maravilha Kaique muito obrigado pela nossa tentativa número dois foi muito bem sucedida agradeço tua presença a paciência tanto ontem quanto hoje mas acho que foi muito bom porque pô um dia muito bom para ti né claro eu que agradeço muito agradeço muito pela oportunidade e ter uma pessoa para poder conversar em português aqui também é muito bom sempre está eu estou falando com a família só a família que acabo ligando e tendo um contato maior assim falando em português e tal porque no dia a dia aqui a gente tem que estar sempre concentrado no meu caso estou aprendendo muita coisa então poder falar em português é muito bom eu que agradeço maravilha boa noite aí para ti um grande abraço valeu para você também um abraço tchau 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 tchau